Agora sim, bom dia oficial pra senhora. Bom dia, minha querida. Olha, gente, é o seguinte, hoje nós vamos tratar de um assunto muito interessante. Nós estamos aqui com o nosso quadro Café com Lei, com a doutora Adriana Carvalho, uma grande parceira já do programa Bom Demais. E a gente vai falar, viu, Dani? A gente vai falar sobre um assunto... Eu vou tomar de novo minha água, gente. Olha, a garganta, olha, a gente tá nesse clima seco, né? Tá horrível mesmo. Então a situação tá difícil. De vez em quando a gente vê, a garganta tá dando uma travada. Exatamente. Olha aí, gente. Precisa lubrificar. Tem que dar aquela lubrificada. Para garantir o pagamento de benefícios sociais, a quem tem direito, o governo federal agora vem realizando um pente fino em benefícios pagos pelo INSS. O beneficiário que teve aí o seu benefício cortado, né, através do pente fino. Então hoje nós vamos saber o que fazer, né? Hoje no nosso quadro, Café com Lei com a doutora Adriana Carvalho, que eu já apresentei aqui no comecinho da nossa conversa. Você vai falar sobre esse assunto agora pra gente? Sim. Doutora, primeiramente, vamos contar sobre essa história de direito, né? Sim. Como é que esse corte desse benefício, de fato, acontece? Muito bem. Como foi falado, nós estamos num período em que o governo está procurando economizar. E a economia se dá com cortes de benefícios que, a princípio, devem ser benefícios que estão sendo concedidos de maneira equivocada. benefícios de pessoas que não têm mais direito de estar recebendo. Então o pente fino nada mais é do que aquela vistoria, aquela fiscalização de que as coisas permanecem, permanecem, dando àquela pessoa condição dela continuar com o recebimento daquele benefício. Então o que é que o pente fino faz? Ele vai cruzar dados, ele vai cruzar informações que o governo tem pra saber se você, por exemplo, Hidre, eu vou pegar você como exemplo. Vamos lá. Você não recebe benefícios previdenciários, mas suponhamos que você, há uns dois anos atrás, passou por uma cirurgia e deu entrada num benefício requerendo um auxílio doença, que hoje é conhecido como benefício por incapacidade temporária. Aí você recebe o teu auxílio doença, só que o tempo tem passado, você não foi chamada pra fazer uma nova perícia e você continua recebendo. Só que você não tem mais doença nenhuma, mas você continua recebendo porque o governo não cortou. Então o pente fino é pra justamente chamar essas pessoas que estão recebendo há mais de dois anos benefício que não passaram por uma nova perícia. Então o pente fino vem, analisa sua documentação médica. Se você estiver ok, seu benefício vai ser cortado, você vai deixar de receber, certo? Mas existem outros fatores que levam esse benefício a ser cortado. E aí são vários mesmo. Como se ausentar da questão da prova de vida, como você me perguntou inicialmente, né? As pessoas que recebem benefícios previdenciários ou assistenciais, elas precisam comprovar que ainda estão vivas pra poderem permanecer recebendo esse benefício, né? Quando o INSS concede indevidamente, esse benefício também pode ser cortado. Porque o INSS concede, mas o próprio INSS pode fazer uma avaliação daquele benefício que ele concedeu. E às vezes ele vai ver que faltou uma documentação, às vezes ele vai ver que a situação financeira mudou. Ai, doutor, e como que o INSS vai saber disso? Ora, todos os sistemas de dados do governo, eles são retroalimentados. As informações são repassadas para o INSS. Então quando uma pessoa recebe o benefício, mas ela, por exemplo, ela está recebendo ao seguro-desemprego, né? Mas ela volta ao mercado de trabalho e não informa. Só que na hora que a carteira dela é assinada, o Caged informa para o Dataprev. Então o INSS toma conhecimento da alteração da sua condição financeira. E se você recebe o benefício assistencial, vai ser imediatamente cortado. Cortado, olha aí, gente. Entendeu? Então existem várias situações que fazem, por exemplo, vamos voltar para o exemplo, você recebeu o auxílio doença. Como é que ele pode ser cortado? Se você esquecer de fazer o pedido de prorrogação. Se a pessoa está recebendo um auxílio doença e ela continua incapacitada para o trabalho, existe dentro do site do próprio INSS, lá no meu INSS, existe lá um link, eu não sei as palavras direitinho dessa cor da informática, mas existe lá um íconezinho que você pede o pedido de prorrogação, desde que você permaneça com a incapacidade, tá? Ninguém vai pedir a prorrogação do benefício se não está mais incapaz. Mas se você está incapacitado para voltar ao mercado de trabalho, então o que você faz? Antes de finalizar o teu auxílio doença, tu já vai lá no aplicativo e pede a prorrogação do benefício, que ela é feita automaticamente, sem que você precise fazer uma nova perícia, só que você não vai poder ficar pedindo prorrogação todo o tempo, né? O governo fez um corte agora nesse pedido, porque muitas pessoas, Idria, de má fé, ficavam pedindo prorrogação, pedindo prorrogação do benefício. E a gente sabe que nós estamos num período também que o INSS está de greve, milhares de perícias não estão, além do INSS de greve, os servidores do INSS de greve, os peritos federais também estão de greve. Ou seja, imagine o INSS funcionando a contento, existem milhares de perícias que não são feitas. Agora imagine o quanto de perícias que estão acumuladas para fazer. Então, o que aconteceu? Nós estamos num período em que o governo está fazendo o peito fino. Porém, devido à greve do INSS e à greve dos peritos que fazem a perícia no INSS, o governo já baixou a meta dele para a economia de 9 bilhões que ele queria com corte de benefícios que ele considera indevido. Só que a gente que está aqui do outro lado sabe que nem todo benefício que vai ser cortado é indevido. Existem pessoas que ainda estão incapacitadas, mas é o que faz? A pessoa está recebendo o benefício e descansa, não vai mais ao médico, não renova os seus laudos. Então, quando o INSS chamar essa pessoa, Hidria, o benefício vai ser cortado. Apesar dela permanecer ainda com a doença, com a incapacidade, mas não tem laudos atualizados. Então, a dica que eu dou para você que recebe um auxílio-doença nesse momento e você que recebe um BPC, seja para você, seja para um filho teu, mantenha a tua documentação médica atualizada. Olha aí. Você vai ser chamado, certo? Você que já recebe o benefício, está com mais de dois anos, que não passa por uma perícia médica. Ah, doutora, e como é que eu vou ser chamado? Não se preocupe, o INSS tem meios para entrar em contato com você. Seja por uma correspondência por AR, seja porque o INSS vai mandar alguém na sua casa, tá? E cuidado aí com as fraudes. E também, você pode antecipar-se e ir no próprio aplicativo do INSS atualizar os teus dados. E aí, eita, Hidria, se deixar eu falo demais, viu? E aí, eu estou aqui só observando porque eu acho interessante. A senhora é muito didática, né? Eu sou, Hidria. A gente ouve e entende tudo, assim, consegue compreender de fato esse assunto. Muito interessante. Inclusive, doutora, a senhora tira muitas dúvidas nas redes sociais também, né? Sim, graças a Deus as pessoas, sempre que eu tenho tempo, eu disponibilizo. Porque eu sinto que é um dever meu, Hidria. Sabe? Esclarecer as pessoas. Se eu tenho esse conhecimento, lógico que se eu for trabalhar para você prestar um serviço, aí lógico que eu vou cobrar. Claro. Mas para esclarecer, para tirar uma dúvida, nesse caso aí eu acho que é uma função social do advogado fazer isso. Mas, enfim, voltando lá para o caso do teu benefício que foi cortado. O que você pode fazer? Não perca tempo. Procure o aplicativo do INSS. Atualize seus dados. Apresente a documentação para que você possa... Existe um nome chamado restabelecer o teu benefício, tá? E, às vezes, tem famílias que aquele benefício é a única fonte de renda daquela família, Hidria. Então, imagine uma pessoa... Nós não estamos agora no pente fino da aposentadoria por invalidez, mas o governo já anunciou que vai começar, certo? Então, a dica para quem está em casa e recebe benefício e que está no período do pente fino. Atualize a sua documentação médica, tá? Atualize o seu endereço, atualize os seus dados bancários. O INSS vai entrar em contato com você. Todo aquele que recebe auxílio doença e está com dois anos, que não faz a perícia, você vai ser chamado. Você que recebe BPC, está há dois anos, que não passa por uma perícia, você vai ser chamado. Muito bem! A gente ficou, então, com esse quadro maravilhoso, que é o Café com Lei com a Adriana Carvalho. Muito obrigada, viu, doutora, mais uma vez. E, ó, o Instagram da doutora, a gente falou aqui no comecinho, né? Que ela sempre tira dúvidas, está aí já na tela, tá bom? Para você aí começar a seguir. Doutora, muito obrigada. Eu que agradeço. Fique aí para a gente comer a nossa torta fofão. Com certeza. Está boa de frango, olha. O cheiro está... Está fantástico, né? E aí, ó...